Oi pessoal, eu sou o Zé, trabalho aqui na agência Young Rubikens, São Paulo, Brasil, há 12 anos nesse grupo, como garçom. Estou torcendo pelo Davi Lalum, nosso diretor de planejamento aqui da Young Rubikens. Torci para o Roberto Justus, torci para o Quintela, torci pelo meu Guarani, torci pelo rock, o rock do filme, torci pelo Holyfield, ele ganhou, perdeu a orelha, mas ganhou. É só ter quente.